Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo e nesse vídeo de hoje teremos informações do Dragon Ball Z Recon Battle Dessa vez pessoal, pra comentar sobre vários assuntos, porque a celebração mundial tá chegando, tá? Falta apenas uma semana, a gente tem o Cell Max chegando no global, tem o Eximus Awake surpresa aí do Turlys LR E várias outras coisinhas aí pra gente comentar também, então vamos tentar se acertar e se ajeitar quanto a isso Pra conseguir tratar sobre cada um desses assuntos Então a gente já vê aí né, de início, que o Cell Max foi anunciado ali no perfil do global Os detalhes dele e tal, as animações, mais detalhe aqui da celebração mundial né Mas o card já vai vir na sequência, na madrugada do dia 21 Então justamente uma semana antes da celebração mundial Bom, ah você vai aproveitar o banner do Cell Max? De forma alguma, de forma nenhuma E a gente já viu cards serem lançados em períodos ruins né, em períodos estranhos Mas esse do Cell superou né, todo o retrospecto aí do jogo Sabe, não tem, não tem nem comparação A gente sempre teve uma celebração né, que ocorria entre o aniversário e a celebração mundial Em que, né, ninguém dava a mínima Só os malucos que se importavam Mas esse do Cell aí, olha, forçaram a barra demais velho Aí tá aí, atoxaram mais um card LR no jogo E o Guarashi até fez a postagem aqui que eu gostei Que, é, por volta de dois meses né, mais ou menos de julho Do começo de julho até metade de setembro É, então aí uns 70 dias mais ou menos Eles trouxeram os quatro cards do aniversário É, aí na sequência teve o Goku Shinto Superior Já teve o Topo Aí agora o Cell Max E, já na próxima semana, os dois LRs da parte 1 da celebração mundial E, né, umas duas semanas depois Daqui a umas três semanas, mais ou menos Os LRs da parte 2 da celebração mundial Então, nesse período a gente teve aqui É, quatro né, cinco, seis, sete Mais quatro, onze cards Né, principais cards fortes Aí, no topo mais ou menos, né Mais cards de destaque aí no jogo Então, mais ou menos dez cards bruto Num período de pouco mais de dois meses É, esquisito né, esquisito É legal o conteúdo, pá, beleza Mas, acho que tem que haver aí um É, uma certa Um certo planejamento, uma certa lógica aí É, pras coisas não ficarem tudo entulhada Uma em cima da outra Mas tá aí Cell Max Eu não vou comentar aqui sobre ele Que a gente tem outros assuntos pra tratar Mais um card muito bruto É, casa muito bem A peça que falta, né, pros Superbosses A gente viu várias missões aí com o time Rainbow Né, com o time Rainbow E a parte STR era o grande problema Então, o Cell ele corrige muito bem isso E soma demais, né A várias categorias que ele participa Além de ter uma Active Skill Totalmente maluca Bom, falei que não ia comentar Mas, essa parte aqui vale a pena Tá, em que ele simplesmente Tem aumento de defesa em 999% Tá, e todos os ataques, né Aquela Target Skill Todos os ataques Estão direcionados a ele Além de aumentar o seu próprio ataque Né, e causar dano ao inimigo Tá vendo Então, é É barato, velho É demais, é demais São poucas categorias, infelizmente Mas, ó Artificial Lifeformes Que é uma que necessita muito De ajuda Né, e o próprio Superbosses Que tá exploradaço Atualmente Então, o cara É insano Mas Antes da celebração mundial Fica difícil A não ser que você tenha umas 5 mil Dragonstones Aí dá pra aproveitar Tá, e além Desses detalhes do céu Trouxeram mais um trailer, né E o trailer Divulgando exatamente Do que se trata A celebração mundial Já tinha saído um antes Com uma risada Histérica, né Bem maluca E Já se matou a charada, né Que era o Broly O que a galera já tava suspeitando E nesse último Eles trouxeram Aí Uma compilação Inclusive com uma data Essa é a data Da celebração mundial Tá No caso Aqui esse horário Maluco Mas é a madrugada Do dia 28 Show Madrugada do dia 28 Que vai começar a celebração E pode ser Que os banners Venham junto com a celebração Poucas horas depois Do início da celebração Então pode ser Que no dia 28 mesmo Já tenha os banners Da parte 1 Então Fica esperto aí Fica ligado Enquanto a isso Tá, estamos a uma semana Desse período Tá Mas é um trailer aqui Que compila As animações do Broly Tem do Broly Tech Do Broly Int E Enfim Dá a nota aí Do que esperar Pra celebração Então teremos mais uma celebração De filme E Trazendo um personagem Que Eu acho que merece E Acima de tudo Vai poder Dar um resgate A várias outras versões dele Especial o próprio Broly Tech Que é mostrado aí Nas animações Que Bom É um card Que tá super esquecido aí Inclusive É um dos LRs Mais antigos Que não tem X-Femmes Awakened Ainda no jogo Então A gente conhece Esse movimento Das celebrações mundiais A gente viu com o Futile Saga A gente já viu Com o Move Bosses Com o Ikea do Adeline Lá do Cooler Então É bem legal Tô bem Confiante aí Que o Que o Move Bosses De novo Né Que Algumas categorias Sei lá Explode Raid Sei lá Algumas coisas que tão meio Esquecidas aí no jogo Possa ser resgatada Então Vamos ver aí O que vai acontecer Ó Falando de filme Ó só As telas de contagem regressiva Inclusive tem até o nome Da celebração Hated Showdown Showdown Então Aqui ó O Garlic Jr Também O Como é que é esse daqui Doutor Doutor Mil não Doutor Willow É Turles O Slug Todo Cara comido Aqui Aí ó O Giga Shed Do Cooler O Metal Cooler E o Android 13 A galera falou Ué Cadê o Bulljack Não tem Broly Nem Bulljack Aqui Então Tão suspeitando Que o filme do Bulljack Vai ser Aí a parte 2 Tá Gohanzito E Bulljack Na parte 2 Da celebração Seria uma boa também Seria legal Sobrar uns Exims Awakes Aí pro outro Gohan Super Saiyan 2 Pro Bulljack STR Ó O negócio Tá ficando bonito Então Vamos ver aí Não chegou nem a parte 1 Já tá especulando a parte 2 Ó O cara falando aqui Ah com certeza Vão ter o Bulljack Filme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E o oitavo filme é o Bulljack E o nono é o Bulljack Tá aí Então Vai que é isso mesmo Ó Tem aqui também O ticket Da celebração Tá E aqui o Air já colocou Que Vai ter a seguinte dinâmica O banner com o Dragonstones Que claro Não vale a pena O banner com os tickets Com o multi de 7 Com o multi de 50 E o multi de 50 Com SSR garantido Apenas uma vez Então você tem de novo Essa dinâmica Que você pode Escolher como é que você Quer gastar Os tickets Esse daqui lembrando Que é aquele referente As Dragonstones Que você gastou Durante o período Do último ano Né Acho que é de agosto Do ano passado Até julho Agora desse ano Sabe Então Com base nisso Cada 50 Dragonstones Se refere A um A memória Do Dragonstone Que eles trataram depois Mudaram Então 50 Dragonstones Normais Refere a uma Memória do Dragonstone E essa memória do Dragonstone Você pode trocar Por tickets Lá no Boba Shop Ou por um card Específico Mas Né Para nós aqui Meros Mortais São os tickets mesmo Não tem muito Para onde fugir Além disso E é inclusive o certo Né Enfim Então Só lembrando Essa dinâmica Que se você Já está Na pegada Do jogo Você está Bem ligado Quanto a isso Também já com data Inclusive Na próxima madrugada Aqui no caso Às 3 horas Para a gente Madrugada do dia 21 Já vai estar liberado Esse bandezinho De ticket Aí da Da celebração mundial Então Pode ser que em breve Eles vão entregar As memórias do Dragonstone Também A gente tem aqui Esse wallpaper Achei bem bonito Olha que legal Bem bacana Aqui mais uma Dragonstone vermelha Inclusive Eu esperei Até o último dia Para pegar O card Com a Dragonstone vermelha Do aniversário Fiquei na expectativa De que houvesse Um Super X Mizaru Na versão japonesa Para que a gente Pudesse se basear Mas não teve Inclusive já está Um bom tempinho Sem ter Super X Mizaru E acabei optando Pelo Broly físico Eu peguei a última cópia Que faltava para ele E vai que Vai que sobe Um Super X Mizaru Para esse cara Então Já aproveitei Para deixar o meu No máximo Que é o que eu estou Fazendo ultimamente Estou puxando ali Cards que me faltam Completar Peguei o Golden Frizzatec Montou a oportunidade Na outra peguei O Rose AGL Então tudo card Faltava uma cópiazinha Estou coletando Com a Dragonstone vermelha E agora foi a vez Do Broly Tem alguns outros ali Tem o Omega STR Tem o Cell STR Tem o Goku Blue AGL Mas Aos poucos Eu vou coletando Esses cards aí E se de repente Pintar algum Super X Mizaru Aqui no meio A gente fica esperto Para ver se ele está Ali na seleção Como estava O Black físico Nessa última Aniversário Espero que Quem não tinha ele Possa ter adquirido Ou até mesmo Ter melhorado ele Mas A gente vai ter Mais uma oportunidade De puxar Alguns cards Já com Super X Sims Ou com potencial Para o Super X Mizaru Já tem um evento Aqui que parece ser O especial Dessa celebração Dragon Ball Z Movie Memorial Battle Acho que é mais ou menos O que teve no aniversário Só que aqui se tratando Do filme Então a gente tem o confronto Contra a galera Do Cooler Goku Super Saiyajin Cooler Final Form Goku e Vegeta E Metal Cooler E aí Podem ter mais estágios Sendo adicionados A gente tem Skill Orbs Exclusivos Para a galera Da celebração do Cooler Então os 4 cards LR Daquele período Vão ter Skill Orbs Exclusivos E vão vir Por aqui Imagino É Está aqui as missões Então Muito bacana De repente Dá uma revivida Naqueles cards Vai saber Se rola um Maximize Away Ou alguma coisa Não sei Tudo é possível Tem até aqui o detalhe Só Sei lá É Orbe de defesa O de bronze O de prata É crítico E adicional E o de ouro também Nível 4 Nível 4 Nível 5 Nível 5 Certo E o de bronze É nível 8 Mais 800 de defesa Que você dá Aí para os cards É Ok Aqui para esse Goku Carnival É de defesa Olha que legal Crítico Nível 6 Olha Defesa nível 2 E adicional nível 6 E defesa nível 2 Mais o defesa nível 8 Aqui do Metal Cooler Também a mesma coisa Hum Interessante Legal Legal É São cards Deu bastante tempo Da gente adquirir Algumas cópias Então Muita gente vai conseguir Aproveitar O Orbe É dourado Aqui a danada Da Memorial Dragonstone Que aí Através dela Você troca Ali pelos tickets Aqui a animação Que agora o modo automático Ficou muito mais rápido Então Dá uma ligada Mais ou menos Como é que ficou O caminho Percorrendo o caminho Do mapa Olha só Eita O negócio Veio estourado O Virtual Dokkan Vai ter uma dinâmica Diferente Porque olha só Virtual Dokkan Worldwide Campaign Parte 1 Então a gente vai ter Duas edições De Virtual Dokkan E estão prometendo Mais recompensas Mais benefícios Aqui No Virtual Dokkan Tá precisando Porque o custo Dos cards Exclusivos Do Virtual Dokkan Tá aumentando Pra você adquirir No Baba Shop E os recursos Que você ganha São os mesmos Até mesmo Você compensa Esses padrões Lá As coisinhas bobas A gente faz Pelas Dragonstones Pelo desafio Pela brincadeira Também Mas tem muita Coisinha besta Lá Tipo 5 espadas 5 itens de treino Sabe As coisas bem bestas 30 medalhas Do Gregory Porra Aí aqui Já vem o mistério Da nova mecânica Dessa celebração mundial Olha só Tem uma esfera do dragão Aí Aí dá um Uma estilingada ali Carrega alguma coisa E vai Somando aí Esse poderzinho Vai saber o que que é Tem até o ícone aqui 4K Ultra HD É sempre isso Toda a celebração mundial É isso Até desde o quarto aniversário Quando apareceu A ActiveSkill A gente via O iconezinho Ali da ActiveSkill De você puxar pra cima É Que não Não fazia o menor sentido Não tinha lógica nenhuma Ó Voltando aqui O Virtual Dokkan Tá aqui ó Dessa vez Será feito em duas partes A primeira metade Segura a metade Durante a campanha mundial Né E o número de Dragonstones Skies E stickers Será aumentado Então Vamos ver o que que nos Reserva aí Esse Virtual Dokkan E vamos finalizar aqui Com os detalhes Né Do Eximus Awakening Do Turles LR Esse que tá previsto Pra dia 23 Tá Pra madrugada Do dia 23 Então temos mais alguns dias Aí pra aguardar E vamos lá Então A Leader Skill Né Ele foi em concurso 4DK e 150% Extreme STR 4DK e 100% Seguindo Um padrão aí Que já tá meio estabelecido Né Desses cards LR A passiva Ataque e defesa Foi pra 180% Mais 1DK E ainda até 5 E mais ataque 10% E ainda até 50% Reserva de dano Recebido Também 10% E ainda até 50% Por aliado Terrifying Concurus Ou Planetary Destruction No time Tá Dependendo da categoria Que tiver mais Representantes Então Pô Mais ataque Mais sedução de dano E mais Ki É bacana hein velho Esse que é um card Que se baseia muito No Ki E sempre foi uma dificuldade Pra ele Então vamos continuar Vendo aqui O que mais ele oferece Mais ataque e defesa 100% No super ataque E se houver O inimigo Earthbred Fighters Mais ataque 50% Beleza Pode ser Pra galera Terrifying Concurus Ou Planetary Destruction Mais 3DK E ataque e defesa Mais 50% Olha que suporte Brabo velho E mais 6DK É ataque efetivo Contra todos os tipos Quando o inimigo Estiver com ataque Reduzido Ou stunado Hum Tá bom E ataque efetivo Contra todos os tipos Quando o Ki Estiver em 20 Ou mais E por fim Todos os ataques Se tornam críticos E lançam Super ataque adicional Quando o Ki Estiver em 24 Tá vendo Que ele tem Bastante coisa aí Baseada No Ki Só que era Bastante problemático Você conseguir Puxar esse máximo Era bem difícil Eu lembro de Utilizá-lo em algumas Situações E não ia Não ia mesmo A não ser que você Mudasse o campo Inteiro de Oribus STR Aí daria pra fazer Alguma coisa Mas Parece que com essa Ajuda agora Vai ser uma boa Poderiam acumular 5 de Ki Por conta dos aliados O problema ali É que ele ganha 6 de Ki E ataque efetivo Quando o inimigo Tá com debuff De ataque Ou stunado E realmente Não é todo evento Dá pra fazer isso Mas Sei lá Tem o 3 de Ki Também do suporte Dele Que é bem bacana Inclusive pode ser Um card De ficar fora da rotação Não é um card floater E aí você consegue até Segurar ali Manipular alguns Orbs Pra ele Bom Tem Active Skill Pode ser ativada Com a vida 60% Ou abaixo Ou a partir do oitavo Turno da batalha Até duas vezes Tá E dá a ele Mais 24 de Ki Por um turno Então Entre outras Entre outras coisas Ele tem O ataque efetivo O super ataque adicional O crítico garantido Na verdade O super ataque adicional Com essa Active Skill Né Não é exatamente por isso Mas O resultado Acaba sendo esse Aí pela passiva Né Ele puxando O máximo de Ki Então Poderia ter escrito aqui O crítico garantido E super ataque adicional Garantido Também Então Eu sempre gostei Né Dessa habilidade dele Porque é uma Active Skill Que combina Né Com as outras habilidades Que ele possui Então casa Aí muito bem De super ataque Ele tem o meio de ataque Ele fez por um turno Colossal Damage Chance Altas de Suna E No Ultra Grande aumento de ataque Defesa por um turno Meca Colossal Damage E grande chance De Suna O inimigo Então Tá aí Né Ele pode Ter esse benefício aqui Né Através dele próprio Né Suna inimigo De repente De repente Manda adicional E já tem esse benefício Aí Mas É Não é todo o evento Né Quem sabe disso Que dá pra ensinar O inimigo Ou melhor São quase Nenhum né Evento que tem isso Os links dele São muito bons Tá Linka bem demais Tem apenas 6 categorias Mas Também Todas elas são muito boas Né Movie Boss Space Traveling Terrifying Concur Splinteria Destruction Tá bonito E linkando Claro Com os outros Tulles Né O Tulles físico O Tulles AGL Até esse Tulles STR Né Que é farmável E outros cards Né Cooler Ó Tem os capangas Aqui dele Metal Cooler Freeza Janemba Tá vendo Até o Cell Max Tá Então Um card Que casa bem legal Até o Aqui ó O galera Futiri Saga Então O cara Que funciona Bonitinho Aí Nessa questão De links Né Só o Destroyer Of The Universe Que é o Mais específico Né Que é o link Dele mesmo Mas O restante É bem Bem amplo Aí E funciona Bem legal O card Se beneficia Muito também Da evolução Dos links Né Big Bad Bosses Mais ataque Mais ataque Defesa Só coisa fina Inclusive Esse daqui Ataque mais 25% Olha só Se linkar ele Com outro Tulles Fica Ganha um Um benefício Absurdo Aqui na verdade Ó Dois de aqui Ataque mais 105% Defesa Mais 60% E com outro Tulles É a mesma coisa Né Isso Tá vendo É um Um dos bons exemplos Aí do impacto Que tem essa Esse up Dos links Aí Bom Então é isso Pra maximizar O weekend dele Bem legal Só comparar aqui Mais ou menos É 130 Foi pra 180 Support Que era É só pro Terrifying Concurus Vem agora pro Planetary Destruction E de 30% E de 30% Foi pra 50% Ó Sage aqui Ataque efetivo Quando o inimigo Estava stunado Então agora É quando ele Tá com Debuff Né Ou também Estunado E Ataque efetivo E chance alta De adicional Com o King 24 Então agora Ele tem O Crit O garantido E o Super Ataque Adicional garantido Com o King 24 Aí a partir do 20 Ele já tem O ataque efetivo Ah legal Velho Gostei Gostei do Maximizar o weekend dele É Acho que vai casar Muito bem Nesse Nessas categorias Que vão ter um impacto Né Como eu falei Ali no começo Do vídeo É São categorias Que naturalmente Vão ter um impacto Nessa celebração Junto com o Move Bosses Então eu acho que É um carinha Que pode somar Muito bem Nesses Nesses contextos Aí Tá E vai ser bem aproveitado Você colocar Proletário Destruction O Broly vai estar Tá Então você colocar Esse cara aqui Pra não suporte Pro Broly Pô Fantástico Né Muito bom E vai 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 casar até que legal Né Prepare for Battle First Battle Leger Power Não sei se vão colocar Um Big Bad Boss Aí no Broly Dificilmente Né Mas Vai que Então Interessante Velho Criar Já uma Alternativa boa Aí pra ele ser aproveitado Então eu achei Achei legal Tá Não Não sei se Totalmente quebrado Totalmente absurdo Mas achei bonitinho Achei bem Bem feito Aqui o O Eximizar o Weekend dele Tá Então é isso aí Só esperar agora Pra gente poder aproveitar Essa melhoria Aqui nesse card Investimento dele Né Totalmente Adicional né Adicional Evasivo aí Se você preferir Já que o crítico Não tem a menor Importância Acho que eu tenho até Uma cópia nele Que eu puxei justamente No adicional Legal Então é isso Tá No Das novidades aí Por enquanto Então bastante coisa acontecendo O negócio tá bem movimentado Mas Vamos Vamos ficar atentos aí Pro Né Pro Pro que for aparecendo E A gente Vê né Os anúncios aí Quando eles fizeram Os anúncios mesmo Dos cards E acho que vai ser Coisa de maluco hein Cerebação mundial É sempre Impactante Então Esse ano Não vai ser diferente E ainda com o brolão aí Ah velho O negócio vai ser doido hein Ainda mais depois Que a gente viu no aniversário Vai segurando Então Comente aí Como é que tá A sua expectativa O que você tá achando De tudo isso Se vai tentar o seu mech Se gostou Do XM's Hour Aqui do Turles Né Se algumas outras coisinhas Da extravação mundial Tão te animando Então deixe aí seu comentário Espero também que tenham gostado E se gostarem Não se esqueça Aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então só vou ficando por aqui Falou E até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON